Fala, locradores! Júlio Rafael mais uma vez aqui. Eu trouxe mais um vídeo sobre como declarar ações. Eu vi que teve muitas dúvidas, apesar de receber muitos elogios no vídeo que eu já fiz sobre isso. Então, eu resolvi trazer um vídeo ainda mais completo, mais fácil para vocês entenderem. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu trouxe um passo a passo completinho de como vocês vão fazer a declaração de uma ação. Então, já curta esse vídeo, assim o YouTube manda ele para mais pessoas e mais pessoas aprendem como fazer isso passo a passo completo. Se ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Não perde mais tempo. Eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Eu já estou aqui com a tela do meu programa IRPF 2021 aberto. Eu tenho também aqui um informe de rendimentos que nós vamos usar para exemplo. Aqui, como vocês podem ver, o ano dele não é o que nós estamos para declarar, mas é justamente só para utilizar dezembro. Então, como vocês podem ver, ele já dá os itens certinho como a gente vai lançar. Por exemplo, aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que é, no caso, juros sobre capital próprio. Aqui também tem os rendimentos isentos e não tributáveis. E ainda daí tem a posição que a gente tem que lançar no dia 31 do 12. Aqui tem que ter muito cuidado. As pessoas acabam se confundindo. Se você tem ação durante o ano de 2020 e vendeu alguma coisa, não é isso que você vai lançar. Você lança em bens e direitos, é exatamente o que você tem no dia 31 do 12, 2020. Quando você vai declarar alguma coisa aqui em bens e direitos, foca só no que você tinha no dia 31 do 12. Não importa o que você comprou ou vendeu durante o ano. Você vai declarar aqui exatamente o que você tem no dia 31 do 12, que é o último dia do ano. Eu já tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Para vocês, provavelmente, não teria nada aqui. Então, vocês clicariam em novo. Mas eu vou abrir aqui esse exemplo para mostrar para vocês. Vocês vão colocar o código 31, ações, e aí vocês vão colocar o CNPJ. Aqui no informe de rendimentos, ele já diz o número do CNPJ. É só vocês copiar esse número e colocar lá. Podem ver que é o mesmo CNPJ que está lá. E aí eu fiz um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, uma discriminação dizendo que tenham 100 ações de Itaúsa, do código de negociação ITSA4, custodiadas na corretora Rico, por exemplo. CNPJ, daí eu coloquei o CNPJ da Rico, com um preço médio de 10,50, que dá um total de 1.050 reais. É isso aqui que vocês vão ter que especificar. Vocês têm que explicar para a receita o que vocês têm, qual o preço que vocês pagaram, aonde vocês compraram essas ações e qual o valor total. E aí, aqui embaixo, eu coloquei um exemplo que também confunde muitas pessoas. O que vocês vão colocar em 31 de 12 de 2020 é exatamente a posição total que vocês têm, 1.050 reais. Aqui é o custo que vocês têm. Nunca é o valor que está valendo a ação. É sempre o que vocês pagaram. Nesse caso aqui, dá para levar em consideração também, por exemplo, taxa de corretagem, emolumento, taxa de liquidação. Tudo isso conta. Isso faz parte do custo. Não interessa se agora a Itaúsa está valendo 20, 30 reais. O que vocês vão lançar é 1.050, que é o valor que vocês pagaram. Vocês podem ter comprado 200 ações durante o ano, por exemplo, e vendido 100. Vocês vão só lançar essas 100, que é a que vocês têm no dia 31 de 12. Em relação ao preço médio, vocês vão ter que cuidar disso. Por exemplo, vocês compraram 50 ações, compraram 20 ações depois e 30 ações depois. Vocês somam o valor de custo de todas essas compras e aí vocês dividem pela quantidade de ações. Aí, por exemplo, deu o valor de 1.050 e vocês compraram 50 ações mais 30 mais 20. Isso daria 100 ações. Então, vocês pegam 1.050 dividido por 100 ações, que dá esse preço médio de 10,50, por exemplo. E por que aqui tem 31 de 12 de 2019 e já tem um valor? Aqui também as pessoas se confundem muito. Se eu já fiz uma declaração em 2019, eu já tinha ações naquela época, esse valor tem que estar aqui. E aí, quando você baixa o programa, o IRPF 2021, existe a possibilidade de você importar as informações do IRPF 2020. Então, se você já fez a declaração no ano anterior, importa essas informações. E aí, vem exatamente os lançamentos que você fez no outro ano, vem tudo importado prontinho. E aí, se por exemplo, você já tinha ações da Itaúsa em 2019. Então, você poderia ir em Bens e Direitos, ir nesse lançamento da Itaúsa, clicar em Editar para abrir ele. E aí, por exemplo, fosse aqui Itaúsa em 2019, tinha só, por exemplo, 50 ações. Agora, eu vou levar em consideração que eu tenho 100 ações. Aí, eu vou pegar, eu vou calcular o meu preço médio novo. Eu vou mudar o que tiver de errado aqui. Aí, eu deixo a informação de 2019, que naquele ano de 2019, eu tinha 500 reais em Itaúsa. Mas, eu atualizo para esse ano, 1.050 reais. E aí, vem outra dúvida. As pessoas perguntam, e se eu não comprei nada em 2020? Você importa do mesmo jeito a declaração, você entra nesse lançamento e daí você não vai precisar mudar nada. Você só precisa vir aqui em Repetir. Se você clicar em Repetir, o valor de 500 reais vai repetir aqui. Pode ver aqui, 500 reais em Repetir. Ele fica também 500 reais em 2020. Então, se você não comprou nada, não deixa de fazer esse ajuste. Porque aí, se você não entrar aqui e colocar de novo que você ainda tem 500 reais, esse valor ficaria zero. Então, isso mostra para a receita que você vendeu e você não tem mais nada das ações. Não esquece de repetir esse valor se você não comprou. Porque você ainda tem essa posse dessas ações. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vamos sair aqui e agora vamos olhar os outros exemplos. Então, se, por exemplo, você recebe dividendos durante o ano, onde você vai? Aqui no informe, ele já diz, os dividendos são rendimentos isentos e não tributáveis. Então, você vai exatamente aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Aí, você abriria aqui um INOVO. Eu já tenho um exemplo aqui, então eu vou abrir ele. Você vai colocar o código 9, lucro e dividendos recebidos. Já diz exatamente, você recebeu um dividendo, você vai colocar esse código 9. E aqui, você vai de novo informar o CNPJ. O próprio informe é o mesmo CNPJ que você lançou lá em bens e direitos. Então, é bem simples. E aí, você vai colocar o valor total que você recebeu. Ó, 21 com 29. É exatamente esse valor que eu recebi aqui, ó. Aí, tem um detalhe. Quando é dividendo, você lança o valor bruto. Por quê? Porque o dividendo não tem imposto retido na fonte. Então, é o valor bruto que você vai lançar. Juros sobre capital próprio é diferente. Toma cuidado com isso. Aí, voltando lá, você lançou isso? É só dar o ok. Tá lançado o dividendo que você recebeu durante todo o ano em relação à Itaúsa. E aí, então, o caso de juros sobre capital próprio. Aqui no informe de rendimentos, olha isso. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Que aqui tem um detalhe. Aqui, 1.1, ó. Ele diz, creia de dados e pagos. Então, é um juros sobre capital próprio que foi creditado e foi pago. Então, nós já recebemos esses juros. E aqui no 1.2, diz, creditados e não pagos. Isso quer dizer, então, que a empresa, ela acreditou esses juros sobre capital próprio, mas eles não foram pagos no ano de 2020, por exemplo. Eles vão ser pagos agora em 2021. Então, esse valor, ele não pode entrar na declaração de 2020. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer aqui. Os creditados e pagos, vai em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, vamos voltar lá. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui eu já tenho um exemplo, mas vocês clicariam em novo. Então, vamos abrir ele aqui. O código 10, juros sobre capital próprio, sem segredo nenhum. Vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. Então, você pega e, de novo, copia lá o CNPJ e coloca aqui. O nome da fonte pagadora, Itaúsa. Foi dela que eu recebi o juros sobre capital próprio e o valor 5,29. Vem olhar aqui no informe de rendimentos. Aqui é diferente. Como o juros sobre capital próprio, ele tem imposto retido na fonte, você não pode colocar o valor bruto. Eu recebi bruto 6,22, mas 93 centavos já foram retidos na fonte. Então, eu só lanço o valor líquido, que são os 5 reais em 29 centavos. Quando é o juros sobre capital próprio, é sempre o valor líquido. E aí, você dá ok. E aí, o que eu vou fazer com aqueles juros sobre capital próprio creditados que não foram pagos? Aqueles juros, eles vão em bens e direitos. Porque eu tenho o direito de receber esse juros sobre capital próprio, mas como eu ainda não recebi, isso faz parte, digamos, do meu patrimônio. Eu vou receber eles, mas ainda não percebi. Eu já tenho aqui um exemplo também para vocês, mas vocês abririam um novo aqui. Eu vou abrir esse aqui para mostrar para vocês. Vocês vão utilizar o código 39, outras participações societárias. Vão colocar de novo o CNPJ da Itaúsa. E aí, aqui é bem simples. Vai lançar juros sobre o capital próprio creditados e não pagos. Olha aqui no informe de rendimentos, ele já diz. E aqui, de novo, o valor bruto é 17 centavos, mas tem imposto retido na fonte. O valor líquido é 15 centavos. É isso que eu vou lançar aqui. Então, eu coloquei juros sobre capital próprio creditados e não pagos de 15 centavos. E aí, eu coloco essa situação em 31 de 12 de 2020. Então, eu só tenho que informar aqui que eu tenho esse direito de receber. E aí, é só dar o ok. Agora, ainda faltou o caso quando a gente vende ações. Existem duas situações. Se você vende no mês menos de 20 mil reais de venda, aqui não é lucro. É se você vendeu em ações de 19.999 reais com 99 centavos, você ainda está isento. Se você vender 20 mil reais, mesmo que você teve um lucro de 1, 2 centavos, já tem imposto sobre esse lucro. A isenção do imposto de renda é sobre a venda, não sobre o lucro. Você pode vender 21 mil reais e ter 5 centavos de lucro, ou você pode vender 30 mil reais e ter 5 mil reais de lucro. Independente do valor de venda, se ele for superior a 20 mil reais, tanto faz qual for o lucro, você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro. E aí, como é que você vai fazer? Se você tem imposto a pagar, você teve que pegar, por exemplo, em fevereiro, você vendeu 25 mil reais e teve 2 mil reais de lucro. Então, o ideal é que você, no final de fevereiro ou no começo de março, você vai lá no programa da Receita, você emite uma DARF, você vai ter que pagar esse imposto até o último dia útil do mês de março. E aí, então, digamos que você pagou o imposto tudo certinho, agora você vai ter que só vir aqui no programa da Receita Federal e trazer essa informação para dentro do programa. Então, você vai até aqui embaixo, em Renda Variável, Operações Comuns Day Trade. Aqui você tem que tomar cuidado só se você é o titular ou dependente. Então, como é que vamos fazer aqui? Como eu falei nesse exemplo, foi em fevereiro, digamos que nós tivemos esse lucro. Então, você vem aqui em fevereiro e aí ações é logo aqui em cima, ó, Mercado à Vista, Mercado à Vista Ações. E aqui tem que tomar cuidado, Operações Comuns e Day Trade. Esses dois não se misturam. Então, se você comprou, tanto faz o dia que você comprou as ações, se você vendeu num outro dia, pode ser no dia seguinte, pode ser no mês seguinte, pode ser no ano seguinte, daqui a 20 anos é Operações Comuns. Se você comprou e vendeu no mesmo dia é Day Trade. Então, digamos que você vendeu lá os R$25.000 e teve os R$2.000 de lucro. Você vem aqui, coloca em Mercado à Vista Ações, R$2.000. Você lançou os R$2.000, pode ver que aqui pra baixo, ó, eu tiro o resultado líquido do mês de R$2.000. Os R$2.000 é a base de imposto, porque eu não lancei nenhum outro prejuízo aqui, não lancei um outro lucro. Então, vai pegar exatamente os R$2.000. Isso vai dar, então, 15% de imposto, dá R$300. Esse valor aqui eu tinha que ter pago a DARF lá em março e aqui eu só venho lançar. Então, se você pagou a DARF certinho, ó, aqui embaixo, ó, diz imposto a pagar R$300. E se você pagou os R$300, você lança os R$300 aqui pra zerar. Porque se você não botar aqui o imposto pago, depois, quando você terminar a declaração, o programa vai ver que você não pagou esse imposto, porque você não declarou que pagou. Então, o programa vai gerar R$300 de imposto a pagar. Lembrar sempre de vir e declarar aqui que você pagou esse imposto. Se você tivesse prejuízo, digamos, você pode ter vendido R$100 e esses R$100 que você vendeu abaixo do teu preço médio, você teve um prejuízo. Você pode vir aqui e colocar um sinal de menos. Esse prejuízo vai ficar compensado. Olha, vocês vão aqui pra baixo. O resultado é no mês que você está menos R$100. Ele fica aqui, ó, prejuízo a compensar R$100. Então, a partir do mês de março, ou até no próprio mês de fevereiro, se você teve um outro lucro, esses R$100 vão descontar desse lucro pra abater o imposto de renda. E aí, se você teve lucro em março, abril, no ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, esse prejuízo serve pra compensar. Isso não tem validade. Só tem que tomar cuidado que depois que tu compensou esse prejuízo, esse prejuízo é sobre. Você não vai poder compensar duas vezes. E aí, aqui também, o mesmo passo pra day trade. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, teve R$100 de lucro, você vai ser day trade. Como você pode ver aqui, o resultado do mês, R$100 de lucro e day trade vai pagar 20% do imposto sobre day trade. Day trade, o imposto é maior, vai pagar R$20. Aí, você já deve ter feito lá a DARF certinho. Como vocês podem ver aqui, o imposto a pagar ficou de 20% de lucro. Mas como assim, se eu tiver R$100 de prejuízo em operações comuns? Porque eu não tenho que pagar os 20% de lucro. Aqui, a coisa mais importante, você não pode confundir. Day trade e operações comuns não se misturam. Por isso, que elas estão em colunas diferentes. Já tá separado de operações comuns e day trade. Então, o que é operações comuns? Tudo compensa. Aqui, se você botar ações, ETFs, BDFs, se você tiver ouro, mercado futuro de índice de juros, mercado termo. Tudo isso aqui compensa, desde que seja na mesma coluna. Seja tudo operações comuns ou seja tudo em day trade. Se eu tivesse aqui um lucro de 100 reais de opções, por exemplo. Eu lançaria aqui 100 reais de lucro. Aí sim, ele abata com os 100 reais de prejuízo que eu tive em ações. Mas, em operações comuns e day trade, isso não se compensa. Então, se você tivesse 100 reais de prejuízo em day trade. Ele só pode ser compensado por day trade. Pode ser em créditos, pode ser em BDFs, pode ser em opções. Mas, tem que ser day trade também. E aí, vem o último caso, você tem que ter menos de 20 mil reais no mês. Deve lucro. Onde é que você vai lançar isso? É em rendimentos isentos e não tributáveis. Porque é o rendimento que você teve, mas ele é isento de imposto de renda. Então, não tem tributação mesmo. Então, você vem aqui para lançar. E aí, você vai abrir um novo aqui. Mas, eu já tenho um exemplo para mostrar para vocês que eu vou em editar. Você vai colocar o código 20. É ganho líquido em operações no mercado à vista de ações negociadas em Bolsa de Valores. Nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês. Para conjunto de ações. Você pode vender 19 mil em fevereiro. Você pode vender 15 mil em janeiro. 10 mil em março. Pode vender cada mês um valor. E pode ter um lucro muito bom. Você não vai pagar imposto se nem um mês passou de 20 mil reais. Então, você veria aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. E aí, você coloca o valor total que você teve de lucro que é isento. Aqui, você pode pegar e misturar todos os ativos durante o ano. Calcular o lucro que você teve isento. E botar o valor total. Não precisa fazer lançamento separado. Justamente porque ele não pede o CNPJ. Então, você pode pegar e lançar tudo que você teve de rendimento isento no ano. Aqui, então, esse valor aqui pode ser 100 mil reais. Se você, por exemplo, todo mês vendeu um pouco menos de 20 mil reais. E teve um lucro bom. Até pode dar um valor aqui de 100 mil reais de rendimento isento. E aí, é só dar o ok. Então, pessoal. Eu fiz o máximo para trazer todas as informações que vocês precisam saber. Com detalhes. Vocês precisam ir atrás do informe de rendimentos. Ele é muito importante. Ele facilita muito o lançamento. Como vocês viram aqui, ele dá tudo detalhado. Ele já diz em qual item vocês vão lançar. Então, isso facilita muito na hora de lançar esses valores. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Curtam esse vídeo. Assim, o YouTube vê que esse vídeo é bom. E ele manda para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque eu trago muito conteúdo de valor. Eu respondo as minhas dúvidas nos comentários. Se você teve uma dúvida, só mandá-la nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares. Todo mundo que você conhece que investe na Bolsa de Valores. Porque esse vídeo é muito importante. Eu já tinha feito um vídeo sobre declaração de ações. Mas eu tentei trazer um vídeo ainda mais completo. Mais detalhado. Para que não fique nenhuma dúvida. Então, como sempre, eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau! Tchau!